A pesquisa que a gente estava fazendo tenta resolver um problema que hoje em dia todo mundo adora tirar fotos. Então o número de imagens que nós temos está crescendo a olhos vistos. E aí surge a questão de você querer encontrar uma imagem no meio de tudo isso. A abordagem tradicional é você dar uma palavra-chave para o sistema e ele vai trazer as imagens que você está procurando. Só que nem sempre ele consegue entender. Que nem por exemplo, se você procura por um banco, ele não sabe se você está falando da agência ou se você está falando do banco de central. Por causa disso surgiu a busca de imagem por conteúdo. Você dá uma imagem para o sistema e ele vai procurar imagens parecidas com isso. E isso vai ficar muito mais próximo do que você quer de verdade. Para fazer isso nós pegamos e comparamos imagens em relações ao conteúdo visual delas. Que é por exemplo, cor, forma, textura. E nós calculamos uma distância, que é um número que vai comparar as imagens. O interessante é que as imagens de menor distância apareçam no começo da lista. Porque elas são as imagens mais relevantes que o usuário está procurando mesmo. Só que nem sempre isso acontece. Então é necessário os algoritmos de reclassificação de listas ordenadas. Eles vão recalcular essas distâncias e ordenar novamente as listas. Dessa forma, as imagens que não são relevantes vão sendo empurradas para o final. Até que no topo sobe o que você está procurando. Para fazer isso, esses algoritmos demoram bastante. Então, aí que entra a paralelização. Quando você compara duas imagens e recalcula a distância delas, essa operação é totalmente independente para cada par de imagens que você está olhando. E quando você reordena uma lista, isso também é completamente independente para cada uma das listas que você tem. Dessa forma, essas operações podem ser executadas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. O nosso trabalho foi pegar um algoritmo serial, ou seja, que faz essas operações uma depois das outras, e transformar ele em um algoritmo paralelo, que faz isso ao mesmo tempo. Dessa forma, o algoritmo fica mais rápido, demora menos tempo para executar. Foi bem interessante. Eu sempre dava uma andada para ver o que as outras pessoas estavam fazendo, e tinha de tudo. Isso foi bem legal. Deu para conversar com pessoas de outras áreas, entender um pouco do que elas estavam fazendo, tinha muita coisa interessante. E também ver outras pessoas conversar um pouco comigo, falar até os avaliadores, eles dão sugestões de coisas que podem ser melhoradas no trabalho, isso é bem legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho